Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Auron e por pedido popular, segue um guia sobre as montarias. Terão dois vídeos, esse primeiro vai ser sobre as quatro primeiras montarias e o segundo vídeo tratará exclusivamente do Griffon, que é uma montaria escondida. Eu não diria secreta, porque no momento uma porrada de gente já tem. Então, vai ter um timestamp para cada montaria nos comentários abaixo, caso queira pular para o explicativo de cada montaria. Antes de começar, eu quero falar uma parada. No momento do lançamento desse vídeo, a gente tem cinco montarias no jogo. Então, eu vou informar sobre as quatro primeiras, que são fáceis de destravar, e fazer um vídeo sobre o Griffon, porque é bem mais complicado de destravar do que as outras. Se futuramente a ArenaNet liberar mais montarias, eu faço mais vídeos sobre. Mas vamos lá. Começamos, obviamente, pelo Raptor. Eu vou repassar as informações que passei no vídeo anterior sobre os montarias, mas vou simplesmente comentar previamente sobre. O Raptor você recebe no final da primeira missão de história do PFL Fire, e é uma aquisição bem fácil. Você só tem que completar a missão, e você recebe o Raptor. Como todas as montarias recebem um slot para pintar, eu não vou nem falar nada, eu só vou citar que dá para você fazer um Fashion Wars. As Masteries do Raptor são, a primeira, aumentar o dano que a skill de entrada de combate faz. A segunda, aprender a puxar inimigos com a skill de entrada de combate, você puxa junto os inimigos. A terceira, aumentar a distância do salto do Raptor, para poder alcançar locais que antes você não conseguiria alcançar. Essa é muito importante. E a quarta Mastery, ela pega a primeira, a primeira Mastery do Raptor, e replica para as outras pontarias. Beleza? Passando então agora para o Springer. Essa montaria fica em Desert Highlands, o segundo mapa da expansão. Ele vai estar aí na tela. Você precisa da terceira Mastery do Raptor para conseguir fazer o evento e comprar o Springer. Então, para você chegar no Springer e fazer o evento, você tem que ter a terceira Mastery do Raptor. Se você conseguir chegar no local mesmo sem a terceira, você não consegue fazer o evento. O evento nem aparece para você. Esse evento consiste em você pegar um dos Springers que estão ali perto do Waypoint, e pegar algumas cenouras perdidas pela região, ou então derrotar alguns inimigos, etc. O código de todos os Waypoints pertinentes das montarias estarão na descrição do vídeo, caso você queira pegar, copiar, colar dentro do jogo e colocar uma marcação para você chegar nesse local. Após terminar a missão, o Springer vai te custar 1 Gold e 50 Trade Contracts. As Masteries do Springer são... Primeira Mastery. Seu Springer aprende a suavizar a queda de alturas maiores, criando uma resistência a quedas de locais bem altos. A segunda Mastery. Seu Springer aprende a derrubar inimigos quando utilizada a skill para a entrada de combate. A terceira Mastery. Seu Springer aprende a pular mais alto, alcançando locais que antes você não conseguiria alcançar. A quarta Mastery. Pega a primeira Mastery do Springer e replica para as outras montarias. A próxima montaria que temos é o Skimmer. Você consegue o Skimmer em Elum Riverlands, o terceiro mapa da expansão. Você precisa ter a terceira Mastery do Raptor para poder acessar a missão. Nessa missão você tem que alimentar os soldados, resgatar os Skimmers em treinamento e resgatar também os NPCs que estão presos em partes com areia movediça. Após completar a missão, o Skimmer vai te custar 4 Gold e 50 Trade Contracts. As Masteries do Skimmer são... A primeira. Seu Skimmer aprende a dar Protection e Swiftness para você e seus aliados quando for utilizada a skill de entrada de combate. A segunda Mastery. Seu Springer aprende a dar Regeneração a você e seus aliados quando for utilizada a skill para a entrada de combate. Seu Skimmer também cura aliados em Downstage. A terceira Mastery. Seu Springer aprende a levitar mais alto para alcançar plataformas mais altas. A quarta Mastery. Seu Skimmer compartilha os bônus da primeira Mastery para as outras montarias. A última das montarias mais acessíveis é o Jackal, que você acessa no mapa Desolation. Assim como nas montarias anteriores, você precisa completar uma missão para destravar o vendedor. Um detalhe é que o Jackal é um pouco mais complicado de acessar, então eu vou deixar na tela aí do trajeto do Waypoint, como você vai fazer para poder chegar até a plataforma que sobe para ir fazer a missão do Raptor. Você basicamente vai ter que ir com o Skimmer, chegar no local onde não tem enxofre, trocar para o Springer, pular no local e subir as escadas para você poder chegar até a plataforma do Jackal. Porque ele fica em uma plataforma no céu. Após subir essa plataforma, é só você pegar um Jackal e ir coletando os Orbs até completar a missão. É imperativo completar essa missão, pois o Jackal normalmente custa 30 Gold e 200 Trade Contracts. Mas se você fizer essa missão e for comprar o Jackal, você terá um desconto de 10 Gold, desde que você faça a missão no mesmo dia que você comprar o Jackal. Então eu não recomendo você fazer essa missão perto do reset. As Masteries do Jackal envolvem... A primeira Mastery... O Jackal aprende a escrivar de ataques quando for utilizada a skill do Jackal, que é a de teleporte. A segunda Mastery... Quando utilizada a skill de entrada de combate, o Jackal aplica Barrier em você e seus aliados. A terceira Mastery... O Jackal aprende a utilizar portais de areia espalhados por Crystal Desert. Esses portais te levam a muitos locais secretos e vários deles tem Mastery Points. A quarta Mastery... O Jackal pega a primeira Mastery e compartilha com todas as outras montarias. Eu recomendaria fortemente você treinar suas montarias da seguinte forma. Pegar o seu Raptor... Treinar até a terceira Mastery... Pegar o seu Springer... Treinar até a terceira Mastery... Utilizar o Skimmer e o Springer para pegar o Jackal... Treinar o Jackal até a terceira Mastery... Depois treinar o Springer até a terceira Mastery... Depois treinar o Skimmer até a terceira Mastery... E depois você ir fazendo a quarta Mastery de cada montaria. Bom... Agora você já sabe o que fazer para pegar as montarias e a localidade delas. Eu recomendaria você pegar os códigos de chat do Waypoint ligado às montarias... E se você não tiver o mapa aberto... Um Mark... Um Waypoint... Pessoal... Utilizando... Alt mais clique esquerdo... Para saber exatamente aonde você tem que ir no mapa. Um salve aí para o Joker... Que como eu falei no vídeo anterior... Me mostrou a localização das montarias no dia de lançamento da expansão. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre o Griffon... E as conquistas que tem que ser feitas para pegá-lo. Como sempre... Caso você não tenha as expansões... Esteja pensando em comprar... Considere utilizar os links de afiliados que se encontram na descrição desse vídeo. Porque assim... Você me ajuda a pagar as dívidas... E continuar fazendo esse conteúdo informativo de Guild Wars 2 para vocês. Outra coisa também... Nesse final de semana a gente provavelmente... Vai fazer uns eventos de Halloween... Já que o Halloween começa... Essa semana... E eu vou provavelmente jogar uma tag aí... Caso vocês queiram... Aparecer aí na live... Para poder a gente fazer os eventos de Halloween. Então muito obrigado por assistir... E eu vejo vocês no próximo vídeo... Ou na próxima transmissão ao vivo. Eu sou o Auron... E fui galera! Nós enviamos os melhores e os bravos... Para atacar com todo o seu poder... Os habilisos e os willisos... Each line up para acompanhar a luta... O espírito pode levar a corrupção... Em uma espécie de terra... Mas nós não vamos deixar... Quando nossos heróis nos fazemos... Passa a dragon... Passa a dragon... Drive it right back into his tent... Passa a dragon... Passa a dragon... May it never rise up again...